A mim? Se me der. Marieto. Marieto, sonheci. Não abra. Marieto, por favor, não abra nenhuma carta dele. É dele. É do Talit. Vamos ver o que ele quer. Até onde ele pode ir. Marieto. Maia. 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 Eu pedi pra você não ouvir. Eu pedi pra você não ouvir o que ele mandou, marido. Você não vê que ele quer acabar com o nosso casamento, que ele quer destruir com tudo que nós construímos aqui, Maia. E você deixa ele fazer. Sonheci. O que ele escreveu? Diga, que mentira ele escreveu. Nada. Nem, ele não escreveu nada. Nada? Mandou essas fotos? É o que eu disse a você, Maia. Ele ouviu falar do filho fora do casamento. Essa notícia já se espalhou pelo mercado inteiro. Ele insiste em achar que o filho é meu. Não. Mota, Ganesha. Baba Maia, por que você fica assim? Por que você se perturba tanto? Você esteve com ela? Você viu que ela... Ela também construiu um amor? Tem a sua vida? Está feliz, não está? Você viu os dois no calçadão da praia? Eu vi. Arembaba, Maia. Estou começando a achar que foi Shiva quem conduziu você a ter esse encontro com a Duda. O Dalit está falando de uma coisa que você viu com seus próprios olhos. Não há como sustentar essa intriga. Chega. Não vamos mais falar disso. Não vamos mais pensar nisso. Olha aí. Não. Não. Você não precisa ficar com isso. Tonta. Baba. Olha. Veja o que você fez. Foi acordar uma história que já estava morta. E não se deve acordar histórias que já morreram. Maia. Marido. Maia. As palavras são energia. Os pensamentos são energia. Se você instiga essa energia, ela cresce e as pessoas captam. Veja o Dalit. Estava procurando sintonizar alguma coisa que pudesse nos atingir. E captou essa energia que você emanou. Isso, Nidhi. Foi Surya. Por que você não acredita em mim? Foi Surya que amou tudo isso. Surya não vai sossegar enquanto não me ver longe dessa casa. Enquanto não ver você me mandando embora. Tive que... Maia. Como é que Surya poderia fazer uma coisa dessas? Deku, veja. Se ainda você tivesse acreditado que eu teria mandado esses torpedos pra Duda, ainda assim seria uma falta minha e não sua. Como eu posso mandar você embora da minha casa? Por uma falta minha. Marinha. Marinha. Diga que sente amor por mim. E eu preciso. Será que você não sente? Eu sinto. Marinha, tava ali. Eu sinto. Eu sinto. O amor de Deuser. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Se inscreva no canal.